Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje é domingo e olha que dia maravilhoso que tá aqui hoje no Rio de Janeiro Tá um sol lindo pessoal e nada melhor do que comemorar esse sol, esse domingo passeando Então gente, hoje eu vou almoçar lá no shopping, vou fazer uma compra também que eu tô muito afim de comprar As persianas aqui pro meu quarto, coloridas, que eu vi numa loja chamada 6C aqui no Rio de Janeiro E se der tudo certo, eu vou comprar e vou mostrar tudo pra vocês Se você quiser saber esse vlog de domingo, é só vir comigo e continuar assistindo o vídeo, vamos lá? Seja bem-vindo, aperte o botão insira o cartão Oi gente, chegamos aqui no Norte Shopping pessoal, que é onde tem a 6C, onde eu quero ir lá dar uma olhadinha nas coisas E gente, são 1h, 1h50 aqui, e olha como tá vazio o shopping, o estacionamento Se você vir 3 horas, você não encontra uma vaga aqui, mas como é cedo, aí a gente conseguiu vaga Chegamos pessoal aqui no shopping, vamos ver o nosso passeio agora E olha, dá oi Eu tô aqui em fome gente, vamos almoçar logo? A gente vai almoçar primeiro e depois eu mostro pra vocês mais o nosso passeio Agora estamos escolhendo aqui o almoço, vai ser nos Girafas E chegamos aqui na Praça da Alimentação Tá com bem menos gente, quando a gente vem mais tarde Muito bom vir esse horário pro shopping pra almoçar, 1h, 1h30 Agora vai dar 2h já Então a gente vai pedir aqui, daqui a pouquinho eu volto Chegou a comidinha gente, agora vamos papar Né, filhote? Vai comer tudinho pra depois de brincar, né? É... É que é boa ou possa? Não, eu tô comendo É bom Não, eu tô comendo Não, eu tô comendo Não, eu tô comendo Não, eu tô comendo Quem que é, quem que é, quem que é Chegamos aqui na Ceicê gente, eu amo essa loja Tem cada coisa linda, linda mesmo E a última vez que eu vim, eu fiquei babando nas coisas pra decorar a casa, sabe? Esses quadradinhos aqui eu já comprei lá pra casa e fiz ali naquele meu móvel que eu fiz um bar Que vocês viram? Então, são esses quadradinhos assim de espelho Aqui tem muita opção, muita coisa legal pra gente Pra gente decorar a casa Isso, moça, tem uma, caraca Olha a nossa que vem, digo, a tua vem ver Ah não, tem duas Ih, mo... Ah, gente, não foi dessa vez Mas qual é a cor que tem? Não foi dessa vez, gente Eu queria muito comprar essa daqui, vermelha Mas não é a medida da minha janela A medida dessa daqui tá... Não é a medida da minha janela, gente Tá 1,40 por 1,30 A minha janela é 1,20 por 1,60 Aonde eu encontrei, não tem E é nem essa daqui essa É 1,60 por 1,30 Poxa, eu tô muito triste mesmo Não queria tanto uma teciana dessa Mas não tem a medida certinha pra me colocar lá É, gente, vamos olhar outras coisas aqui Agora eu fiquei triste Tô olhando aqui as prateleiras Olha cada prateleira linda, colorida também, pessoal Hoje não foi a medida da nossa tarde É, eu vou dar um pulinho lá na Casa e Vídeo De ver se eu encontro persiana Se eu não encontrar, vou tentar ver pela internet Ver se eu acho as medidas certinhas lá da minha janela Aqui é a sanduicheira de novo Essa é da Cadence, amor A outra é melhor Olha a roxa Olha a amarela Essa é menorzinha, amor Olha aquela ali, amor 89, lá Dá um monte de... Aqui, amor Ah, é Britânia 90 Ah, gente, na Casa e Vídeo As persianas são muito fraquinhas Só tem branco Olha essas aqui de alumínio As coloridas ainda não chegaram por aqui A evolução ainda não veio pra cá, não Tô aqui perdida na Casa e Vídeo, gente Cadê meu filho e meu esposo? Olha que bonitinho O banquinho A modernidade ainda nem chegou aqui, não Só tem persiana branca E aí, qual que vai levar? Qual que tu escolhe, olha lá Deixa ele ver os brinquedinhos aqui Pra ele se divertir Também o bichinho tá dentro de casa, né Olha que bonitinho Olha, gente Que legal aqui no Norte Shopping Tem uma brincadeira Que você troca Você troca Notas fiscais de compras E você pode brincar Pra pegar um brinquedo ali A nossa notinha dá pra ir A nossa notinha Agora aqui nos joguinhos Pra ele se divertir um pouquinho Antes da gente ir embora Agora eu vou fazer a alegria da criança Um pouquinho aqui Gente, daqui a pouco eu vou embora Gente, filho e marido viciados em joguinhos E eu tenho que ir junto, né Mas eu também gosto Ih, carremoto é o nosso Esse morro Oi, gente Agora eu tô aqui dentro do carretinho Que a gente vai comprar umas coisinhas Antes de ir embora pra casa Gente, eu tô aqui viajando nas malas Olha Viajando mesmo Porque eu nem viajo Então eu tô só viajando aqui Olhando as malas Cada uma mais linda que a outra, gente Pessoal, olha essa mala Que linda Muito linda essas malas Aqui do Carrefour Gente, olha essa vermelha Que show Ai, gente Essa rosa É um dia A Pedrita ainda vai viajar muito Muito não Mas fazer algumas viagens aí E se Deus quiser a gente compra Gente, o Carrefour também é muito bom Eu não sei se aqui vem de Perciano Mas eu vim me aventurar aqui Dar uma olhada Né, minha esposa já tá lá na parte que É de... Cadê? Onde que ele tá? Que ele quer comprar cera Pra passar no carro E eu vou mostrar aqui pra vocês Cadê ele, gente? Achei E eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas coisinhas aqui do Carrefour Tá bom? Gente, acabou o nosso passeio Fiz umas comprinhas aqui Lá no Carrefour Quando chegar em casa Eu mostro pra vocês E... Tô triste pela Perciana Mas fazer o que, né? Às vezes é assim mesmo Então eu cheguei lá em casa Eu falo mais com vocês Tá bom, gente? Deixa eu guardar aqui as compras Meu esposo foi lá pagar o estacionamento Que a gente esqueceu O papelzinho dentro do carro Ele teve que voltar lá pra pagar Então... Vamos embora agora Acabando aqui nosso domingo Já falo com vocês Bom, pessoal Acabei de chegar em casa agora Lá do shopping, né? Do Norte Shopping Consegui comprar essa sanduicheira Aqui Lá no... Na Casa e Vídeo Aqui, gente Foi lá da Casa e Vídeo E eu paguei R$99,00 nela Já que não tinha As Percianas Que eu fui lá pra comprar Então eu paguei R$99,90 Nessa sanduicheira aqui E grill Tá dizendo que é grill também Né? Então... Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas Que eu comprei lá no Carrefour Também Vou tirar aqui dos saquinhos E vou mostrar pra vocês Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui as comprinhas Que eu fiz lá no Carrefour Agora Eu comprei, gente Três sanduíches Porque tava uma promoção Você levando dois O terceiro Era grátis E cada um custou R$3,00 Né? Aí a gente escolheu Comprei o de X-Burguer O de X-Burguer O de X-Burguer E o de X-Burguer E o de X-Burguer Achei lá no Carrefour Por R$12,00 Aí comprei também Umas salsichas O pão, gente Pra gente inaugurar Aqui a nossa sanduichinha Porque não tinha pão de forma Em casa Eu comprei esse pão de forma Aí... Ah, gente Lá na casa do vídeo Eu também comprei uma lâmpada Aqui pra colocar Lá na minha luminária Que é essa lâmpada de LED Né? Ela é bem clara mesmo Eu testei lá E gostei bastante Eu já tive uma lâmpada dessa Só que eu não sei O que houve com ela Acho que eu emprestei Teve uma obra aqui em casa Eu emprestei E o rapaz levou E... Aqui foi meu esposo Que comprou pro carro Um aromatizante Em gel Que é muito cheirosinho Gente, pra botar no carro Aí a cera, né? Que ele tava escolhendo lá Que vocês viram Esse pão de fibra Que é pra limpar carro também Isso aqui que é pra dar Pneu pretinho, né? Pra o pneu ficar pretinho E comprei também Esse lavar autos Ele escolheu, né? Pra lavar o carro Então foi essas comprinhas Que a gente fez, pessoal No nosso domingo Agora eu vou abrir aqui Minha sanduicheira Pra mostrar pra vocês Ai, gente Vocês não têm ideia Vocês não têm noção Da minha alegria, pessoal Olha isso Eu nunca pensei Em ter... Em tá, assim Renovando, assim As coisas aqui em casa Tem muito tempo Muito tempo mesmo Tem mais de três anos Que eu moro nesse apartamento E só agora Que eu tô comprando Algumas coisinhas aqui É tudo muito antigo Tudo muito do outro apartamento Tudo muito do outro casamento Que eu tive Há mais de dez anos atrás E, gente Agora eu tô muito feliz Porque eu tô conseguindo Comprar umas coisinhas Assim com o meu trabalho Com o dinheiro Do meu trabalho E deixa eu mostrar aqui pra vocês É coisa porra De gente que fala assim Nossa Uma sanduicheira Por que a menina Porque a menina tá fazendo Tanta alegria Eu tô fazendo muita festa Muita alegria Hoje nem vou dormir direito Pensando em acordar amanhã cedo E fazer um sanduíche Que vem gostosinho pra mim Pro meu filho Pro meu esposo E vice-versa Ele fazer pra mim também Gente, olha que linda Essa sanduicheira mundial Ela é inox Aqui em cima E ela aqui É acesa Eu vou até ligar, gente Pra ver como é que fica Ela deve acender Aqui essas luzinhas Né O rapaz falou Que antes de usar ela A gente tem que Passar um pouquinho De manteiga Ou então De óleo Aqui Né Untar ela um pouquinho Antes de passar Isso a primeira vez Depois não precisa mais E sabe o que é mais legal, gente? É que aqui vem dizendo Olha só Que eu acabei de ver aqui Aqui vem dizendo Que a gente também Pode fazer grelhados Pode fazer nuggets Pode fazer legumes E os sanduíches, né? Além de tudo isso E aqui eu nem tinha Meio atentado Pra essa foto Que tem aqui, ó Um frango grelhado Um bife grelhado Uma salsicha Tá vendo? Salsichão, né? Olha, gente Então eu tô em love Aqui com a minha sanduichinha nova Espero que vocês tenham gostado Aí também Se alegrem comigo também Aí se você quiser Também alguma sugestão Eu vou falar pra vocês Depois E ela é de ferro, gente Ela é de ferro Não é de plástico Não é nada assim Vagabundinho não Sabe? É bem reforçado mesmo Gostei bastante Da minha sanduicheira Agora deixa eu Vou lanchar Porque nós saímos muito cedo Almoçamos no shopping Agora a gente vai lanchar E daqui a pouquinho eu volto Vou mostrar mais coisas pra vocês Ela ligada Fica assim, ó Com a partezinha vermelha E deve ficar verde Quando já tá pronto É, gente Chegou a hora do lanchinho Vou papar Já tomei banho aqui com o filhote Agora a gente vai comer aqui um sanduíche Eu e ele E daqui a pouquinho eu volto Mais um pouquinho Pra mostrar mais do meu domingo pra vocês Bom, minhas lindas Meus lindos Quem me acompanhou aqui no canal Hoje, domingo Tô hipermente cansada Gente, olha a cara de acabada da pessoa Já fiz coisa beça Depois que eu cheguei Do shopping Né? E agora eu vim aqui pra Mandar beijinhos Beijocas Pra todas as pessoas Que tão mandando Pedindo, né? Que eu deixe um beijinho E claro que eu vou deixar um beijinho Pra quem comentou no meu vídeo E quem pediu um beijinho também Então, gente Olha O dia de hoje foi isso Que vocês viram aí Um pouquinho decepcionada Porque eu não consegui comprar A minha beijana Mas não vou desistir não, pessoal Não sou de desistir fácil não Pode ter sido adiado Esse sonho Essa vontade Porque não encontrei O tamanho certinho Aqui da minha janela Que a minha janela é 1,20 De largura De largura Por 1,60 De altura E lá Aquilo que lia Que era vermelha Tava na medida De 1,30 De largura Por 1,40 Então não ia dar Ia ficar bem bonzinho mesmo Então vamos lá Comentário aqui Gente Da Tandara Que pedir pra eu mandar beijo Pra ela Tô mandando beijo De novo pra você Tandara Que eu acho que você não viu O último beijo Na verdade você viu Você tá até comentando aqui agora Que você viu Que você amou Então eu tô te mandando Outro beijo Tandara Obrigada pelo carinho Obrigada de verdade Por essa amizade Que você tem comigo Gente Um beijo pra Elaine Moreno Que é lá de Recife Falou que ama muito Meus vídeos Beijo Elaine Obrigada pelo carinho também Minha linda Um beijão pra Mara Oliveira A Mara Oliveira Falou que tem Justamente A sapateira Que eu falei Que eu vou comprar Essa semana E vou mostrar pra vocês Tá gente A Elaine Carrito Também deixou um beijo Pra mim Beijo pra Lila Rodrigues De Lima Também Que tá falando Que eu tenho uma família Abençoada Que tá deixando um beijo Pra mim Um beijo pra Evelyn Santos Jaqueline Alves Vlog da Jô Minha amigona Jô Machado Beijo amiga Nossas crianças Estão crescendo demais Amiga Muito rápido Nossos filhos Estão crescendo demais A gente tem que Me dar um encontrinho Assim Nós duas E um beijo Pra Tamir Zaraújo Falou que eu tenho Uma energia muito positiva E eu tenho mesmo Gente Eu quero passar Essa energia Pra vocês Sempre aqui no canal Um beijo Pra Fernanda Costa Que ama minhas dicas Um beijo Pra Rosimelo Leidinha Araújo Que tá sempre comentando Beijo Leidinha Obrigado pelo carinho Cláudia Cruz Manda beijo pra mim Claro Cláudia Cruz Beijo pra você Minha linda Gleice Kelly Barbosa Seu filho é lindo Tá arrasando nos vídeos Obrigada Gleice Obrigada mesmo Minha linda Um beijo Pra Jaqueline Jaqueline Falou que gosta Também dos meus vídeos Nanda Abreu Nandinha Beijo pra você Natalia Igolônia Falou que eu sou uma diva Obrigada Natalia Todas nós somos Todas nós mulheres Somos e merecemos Ser divas E tratadas como divas Também Um beijo pra Patrícia Santos Também Um beijo pra Paula Cristina Osana Souza Um beijo pra Elitânia Nascimento Obrigada pelo comentário Elitânia Um beijo pra Marli Maria Santos da Silva Raquel Moraes Manu Alves Obrigada Manu Flávia Ames Um beijo pra Edilane Ferreira Poliana Pai Ela é novata aqui no canal Seja bem-vinda Novamente eu dou a mensagem pra você Seja bem-vinda aqui no canal Caiu de paraquedas no canal da Pedrita Deixa o joinha Pra ver se a gente vai gravar mais vídeos Um beijo pra Selma Cristina Forquim Cintia Almeida Cintia Beijo no seu coração Obrigada pelo carinho Um beijo pra Marilene Silva Sacramento Joelma Silva Juscelia Vasconcelos Erika Oliveira Cielia Silva Grace Kelly Sandra Rosa Kate de Jesus Welita Silva Júnia Nascimento Georgette Sena Cris Barros Beijão minhas lindas Gente agora eu tô hiper mega cansada Eu vou tirar essa maquiagem Eu já tomei banho Já dei uma lavada na cara Mas eu tenho que tirar o resto da maquiagem Porque sempre fica né Um pouquinho nos poros E é muito bom A gente tá sempre tirando a maquiagem Se cuidando Não vai cuidando do rosto Porque a idade chega pra todo mundo E não deixe de agradecer sempre a Deus Por tudo que você tem Por todas as possibilidades E por toda a força de vontade Que você sempre vai ter né gente Vamos lá Levantar e ir da cadeira E fazer as coisas acontecerem Então vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse meu domingo E um mega beijo Vem cá filhos da beijo pras meninas Dá um tchau Uma ótima semana pra todo mundo Que ele tá aqui me olhando Dá um tchau Uma ótima semana pra todo mundo Amanhã é segunda-feira Amanhã é dia de escola Amanhã é dia de capoeira E então gente Vamos finalizando o vídeo por aqui Deixando um beijo Ótima semana pra vocês Curtam aí suas famílias E o meu filhote pequenininho Tá crescendo gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau